Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Qual porta é utilizada pelo protocolo HTTP? Letra A, 21. Letra B, 20. Letra C, 80. Letra D, 143. E a letra E, 23. Pessoal, primeira coisa importante nessa questão, que é o protocolo HTTP? HTTP significa, traduzindo para o português, protocolo de transferência de hipertexto, repetindo, protocolo de transferência de hipertexto. E ele, HTTP, é o protocolo base, o protocolo padrão para acessar as páginas da web, para acessar os sites que a gente visita. Existe uma variação do HTTP, que é o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Pois bem, cada um desses protocolos que nós utilizamos na internet possuem algumas portas de comunicação específicas para que eles possam ser identificados quando há comunicação de dados em uma rede de computador, como, por exemplo, a internet ou as intranets. E aí que vem essa listinha que eu estou mostrando para vocês e que eu quero que, nesse momento, vocês façam aí a anotação ou façam um print da tela justamente com essa tabela. Essa tabela não mostra todas as portas de comunicação de todos os protocolos, mas mostra aquelas que mais caem em provas de concurso. Então, está aqui o protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, que usa a porta 20 para transferência de dados e a porta 21 para exercer controle nessa transferência. Temos o protocolo SSH, que usa a porta 22, que serve para realizar o que a gente chama de conexão e administração remota, de forma criptografada. Isso é, ele permite acessar que um computador acesse remotamente e controle outro computador com os dados sendo transmitidos de forma criptografada, com essa conexão criptografada aumentando a segurança. O Telnet, que tem a porta 23, faz basicamente a mesma coisa que o SSH, só que o Telnet faz a conexão e a administração remota sem criptografia. Já o SMTP, que pode usar a porta 25, mas atualmente a mais usada aqui no Brasil é 587, é usado para enviar, para dar saída às mensagens de e-mail, às mensagens de correio eletrônico. Já o POP3, que usa a porta 110, esse é para recebimento de e-mail. Assim como também o IMAP, que usa a porta 143, permite acessar as mensagens de correio eletrônico. Já o DNS usa a porta 53 e esse é para resolução de nomes para IP. Quer dizer, o DNS é o sistema de nome de domínios que converte um endereço formatado como URL, como nome de domínio, em um endereço de IP para que se localize onde se encontra aquele recurso. Ele usa a porta 53. Lembrando que o IMAP usa a porta 143 logo ali em cima. O HTTP, que é o que nos interessa para a questão, protocolo de transferência de hipertexto, serve para acessar páginas da web e esse protocolo usa a porta 80. Já o HTTPS, seja usando TLS ou SSL, usa a porta 443. e é para permitir acessar páginas da web com conteúdo criptografado, páginas da web criptografadas. Então, no mínimo essa listinha, embora existam outros, no mínimo essa tem que entrar na prova sabendo esses protocolos e essas portas. Voltando lá para a questão, que é o que nos interessa, a questão dizia lá qual porta é utilizada pelo protocolo HTTP. Como acabamos de ver ali, o HTTP usa tradicionalmente a nossa porta 80, que está ali na letra C de Canadá, que então é o gabarito e a resposta dessa questão. Lembrando que a porta 21 e a porta 20, que estão descritas ali, são usados pelo protocolo FTP. Observa lá a porta 20 para dados e 21 para controle, é o protocolo FTP. A porta 143, citada ali, é pelo protocolo IMAP, para acessar as mensagens de correio eletrônico, as mensagens de e-mail. E a porta 23, descrita um pouquinho mais abaixo ali, é do protocolo Telnet, para permitir acessar outros computadores numa conexão e numa administração remota, e num controle remoto sem criptografia. Mas a porta 80, como a gente vê na tabelinha, de fato é do protocolo HTTP, resposta C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!